Bom dia a todos, sejam bem-vindos, muito obrigado pela ajuda. Vamos decolar nessa aeronave aqui. Vamos sair aqui do aeroporto do Galeão, com destino a Campinas. A nossa amiga Micael, Urbano, Júnior, nossa amiga Rosa Negra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vira aqui, ok... Vou só compartilhar aqui na comunidade... Baixa aqui o navezinho dele... Fecha essa aqui... Bom dia Rosa, seja bem-vinda que você está... Um ótimo dia, um ótimo início de semana... One Pass... Está muito frio por aí... Estou bem, que bom, graças a Deus né... Amei, tomando um cafezinho... Charlie Airspace Airbus 320... Sejam bem-vindos, muito obrigado pela ajuda... Hoje eu tive tempo de fazer live, rapaz... Uma semana já que eu não faço... Está doido... Esquentou esse fim de semana, ah tá... Aqui ainda está frio, aí quando dá uma... Daqui a pouco, umas 10 horas... 10 e meia por aí... Começa a esquentar... O sol já está saindo aqui já... É que eu estou entrando de manhã... Hoje eu... Esse mês eu vou folgar na... Na segunda... Então vou fazer... Ahahahah... Aí eu corri demais... Chego quatro horas... Quatro e meia... Rapaz... Percebi que não fiz... É amiga... Corrido demais... Mas tá bom, graças a Deus né... Passou o mês já em casa né... Fazer um café... Pra gostar... Passei o mês em casa... Descansando... Agora tenho que ir... Trabalhar de novo né... Ahahahah... Aí tá meio corrido... Caso que eu estou no horário da manhã... Sabe... Horário da manhã é mais puxado... É mais apertado né... Aí quando eu volto... O próximo eu volto pro meu dia... Aí eu consigo fazer as lives... Na parte da manhã... Normal... Se Deus quiser... Não é verdade amiga... Não importa... Está bem né... Com saúde... Trabalhando... E já é... Espera... Hahahaha... Tomara que dê tudo certo aqui... Que eu consiga pousar... Direitinho... Ah eu tava só gravando as gameplays... A noite... Quando chegava... Mas também era rapidinho as gameplays... Porque chega... Chega só o pauzinho da rabiola... Principalmente no final de semana... Tô doido... Tô doido... Hahahaha... Bom dia a todos... Sejam bem vindos... Muito obrigado... Doutor Juna... Tenham todos um ótimo dia... Um... Uma... Ótima segunda-feira... Bom dia Marcos... Ainda bem que a gente descansa... É verdade amiga... Beleza Marcos... Boa live... É verdade... Ó... Mas também na folga... Passa rapidão... Né... Tá doido... É o que dá pra aproveitar... Já pensou se... Vivíamos cansado... Então... Rapaz... É... Ninguém gostava não... É verdade... Só na correria... Né... Bom dia a todos... Sejam bem vindos... Mãe... Muito obrigado... Pela ajuda... É um... Dozo... Ótimo dia... Um... Ótimo de semana... Interessante... Descanso... Hahahaha... O pior que a pessoa descansa... Aí quando volta pra trabalhar... Igual volta amanhã... Já quer descansar de novo... Né... É... Interessante... Essas coisas mesmo... Hahahaha... O cara... O cara volta descansado... E quer descansar de novo... Hahahaha... Tá doido... Bom dia... Todos sejam bem vindos... Muito obrigado... Pela ajuda... Deu... Tôzum... Ótimo dia... Ótimo dia... Ótimo dia... Hahahaha... Nós não fomos feitos para trabalhar... É verdade... Né... O telê... Esse negócio de trabalho não é feito pra nós... Hahahaha... Eita... mas era para ter um pé, devia ter um pé de dinheiro para cada pessoa aqui é sua plantação de dinheiro, você vai cuidar dela, vai regar ela certinho se ela morrer você fica sem dinheiro manhã o pé de dinheiro a pessoa tem nem estreia de dinheiro, então é só plantar né, mas apesar disso ainda tem gente que não ia plantar que preguiça falava né, não vou plantar nada, dá trabalho alimento, fruta né eu acho que ia ser interessante vou colher uma nota de dois reais bom dia, todos sejam bem vindos, trabalhamos por conta do pecado é né falta aí 179 Jesus disse suor do teu rosto, como rás culpa de Adão bom dia a todos muito obrigado pela ajuda obrigado a rosa, obrigado marcos é complicado né salve dark, bom dia amigo, como está dark tudo na paz dark essa semana, esses emojis estava tudo grande, não foi? diminuiu de novo voltou ao normal então, os emojis ficavam grandão agora bom dia dark, obrigado pela ajuda dark obrigado rosa também os emojis voltou ao normal, agora que eu percebi era muito grande né colocavam ela, tomava a tela toda o espaço aí vamos abrir aqui da nossa aeronave, um AirBands AdServite aqui da TAM vamos abrir aqui da nossa aeronave, um AirBands AdServite aqui da TAM tá, né, tá, tá tá Então, vamos lá. E lá vamos nós Deixa eu voltar aqui no nosso cockpit Dentro da cabina da aeronave Bom dia, todos sejam bem-vindos Muito obrigado pela ajuda Falta 161 nós aí Pra chegar aqui no nosso destino E lá vamos nós Mais uma potência Ok Dá uma decidir aqui um pouco Um poquito Se o pessoal da Torre tá falando Não tô entendendo nada Só sei Brasília Tio, 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 Tio Reduzi um pouco E aumento novamente Ok Bom dia, todos sejam bem-vindos Muito obrigado pela ajuda Obrigado, Dark Obrigado, Dark Airbus Alpha Sierra X-ray 2-0 Real Approach Altimeter 2-9-9-2 continue As planned Airbus 3-2-0 Contact Brazília Center On 1-2-4-8 Good day 1-2-4-8-8-8 Airbus 3-2-0 1-2-4-8-8 1-2-4-8-8 Brazília Center Airbus Alpha Sierra X-ray 3-2-0 13,100 1-1-0 Airbus Alpha Sierra X-ray Alfa Alpha Zio 0-2-9-9-2 continue oi oi 148 ok oi 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 a oi 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 Caracoles hein, rapaz Cê tá doido garotinho Ok, potência novamente 142 Ok Deixa eu mudar aqui esse ângulo da câmera Deixa eu ver se vai ficar nessa Ok Vamos sobrevoar aqui essas montanhas As montanhas do Alei Vamos abordar aqui nossa aeronave Um Airbus A320 aqui da TAM Ok Sejam bem-vindos, muito obrigado pela ajuda Tenho todos um ótimo dia Um ótimo início de semana Um ótimo dia Um ótimo dia Um ótimo dia Ok, ok Caracoles Estamos aproximando aí Já do Campinas Abordar nossa aeronave da TAM Um Airbus A320 Falta 120 Nós Vamos descendo Descendo Em breve vamos pousar aqui no aeroporto Aqui de destino Que é Viracopos Em Campinas Bom dia Todos vocês viram Fiquem à vontade Estamos quase chegando aqui 114 Nós Chegar no nosso destino Que é Viracopos Em Campinas Bom dia Todos vocês bem-vindos Abraço amigo Júnior Micael Urbano Ok E lá Vamos nós 109 Estamos se aproximando Já aqui Deixa eu só girar a camerinha Aqui Fica melhor pra mim Na hora do pouso 107 Ok Vamos voltar dentro do cockpit Da nossa cabelinha Ok Obrigado 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 Rosa Obrigado Marcos E ainda mais Obrigado Todos os dias Azeita Obrigado Obrigado D E aí Azeita Segunda Azeita Vamos a bordo aqui da nossa aeronave, um airbag exato esse vídeo, tomando um cafezinho né rosa, é bom demais, eu tomei café era 8 e 10 por aí, tem uma hora já. Comi uma tapioquinha só, vou fazer esse voo aqui, eu vou dar uma encerradinha, aí vou fazer o almoço, vou aproveitar que hoje eu to de folga né, aí vou fazer o almoço, depois do almoço eu vou fazer outra, lá para meio dia. Se Deus quiser né. Ok, ok, 9 e 2. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, muito obrigado pela ajuda. Vão todos no alto um dia, vamos descendo aqui um pouquinho, esquerda e volta, ok. Vamos alinhando aqui na pista, espero que eu esteja alinhando certo, tem essa. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia a todos. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado por assistir. 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 4, 9. Ok. Obrigado por assistir. 1, 2. 1, 2. 4, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 3. FIERA X-Ray TREE 2010, 1800 feet. AERPUS ALPHA SIERA X-Ray TREE 20, A PAUERRO ABRÓCH ALTIMETER 2,9D, 2,9D, 2, continue as planned. 30 e 9 nós, ok vai faltar uns 18 abaixo do trem de pouso bom dia, todos sejam bem vindos muito obrigado pela ajuda 36 e se aproximando 36 e se aproximando 37 e se aproximando Vou, daqui a pouco, baixar o trem de pouso. Amém. Vinte e seis nós, vinte e cinco. Estamos descendo aqui, né? OK. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela ajuda Ok, ok Eu acho melhor abaixar esse trem de pouso agora Estamos faltando 20 de nós para chegar no destino Cadê aqui Ok Vou tentar ir nesse ângulo aqui para pegar a pista Ok, vou em aqui 133.8 Ok Só não estou vendo a pista ainda Estamos chegando aqui no aeroporto de Campinas O aeroporto ele vira coque 2,500 Ok Ok Ah, cadê mano? Vamos lá para o pouso Pessoal de violação Pouso autorizado Eita lasqueira Vamos embora Ainda não estou vendo a pista Falar a verdade Deixa eu puxar aqui no zoom Senão não Cara, não estou vendo essa pista Falar a verdade Agora vamos aqui Ok E vamos ver o que vai dar agora Essa vaca vai para o brejo Baixar o flip Ok Vai dar o flip nessa velocidade Lógico Diminui potência Eu acho que a pista é essa aqui mesmo Né? Eu acho Oh, lag maldito hein É esse mesmo Oh, caçamba Esse lagzinho me acaba doido Pra ficar perdido 400 300 200 100 160 20 Resar 5 Ae, garotinho Tá doido Vamos ver a torre aqui Ajustar em solo Para os portões E lá vamos nós Ele tá soando assim Lascado Diminui e aumenta Vamos levar lá na Naquele lado lá, né mano Portão 23 De vez Aqui, ok Aqui 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 Muito obrigado a todos pela ajuda Têm todos um ótimo dia Um ótimo início de semana Mais uma potência Um ótimo início de semana 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 Um ótimo início de semana